Ai, cara, como é que é a vida? Eu não passei o Réveillon na praia, não. Eu fui depois agora, fui pra praia. Eu fui pro resort, ficar três dias no resort. Caro! Caro! Resort não é coisa de pobre. Pobre, vai em pousada, meu. Pousada. Aí eu fui pro resort. Pensei, sou artista, eu mereço, cara. Eu mereço. Fui pro resort, peguei um quarto com piscina. Sabe aquelas mini piscinas, água de cu? Sabe a água de cu? Que aquele soco a bumbi, que é água de cu aquilo ali, ó. Essa piscininha é água de cu, aquela porra ali. É água de cu. E aí o que nós quer fazer? Aproveitar. E eu falei pra mulher que mora lá em casa. A gente... Falei, vamos aproveitar. Tiremos a roupa, entreimos na piscininha, água de cu, desse tamanho a piscininha aqui, ó. Aí entramos lá e falei, vamos entrar nu. Dentro da piscina, nu. Nós dois. Falei, tira as carros. Tiremos as carros e entramos nu. Porra, que coisa boa. Todo mundo nu dentro da piscina. O teu pau que já é pequeno, ele encolhe mais. Fica ruim, fica ruim, né? Fica ruim, né? E é legal que o cara que entra na piscina, já lava o pau dentro da piscina, assim. A lenda lá, ó. Todo o povo já lavou o pau dentro da piscina. Você lava, você lava, você lava, você lava. Aí você olha pra trás e tá tua mulher aqui. Ô, o pau não aproveita, cara. Nós aproveitamos, velho. Não, eu sou o tarado. Eu falei, você já deu dentro da piscina? Minha mulher falou, não, nunca deu dentro da piscina, não. Eu falei, vamos meter dentro da piscina. Vamos meter, vamos, vamos meter. E minha mulher é idiota? Ela é, não sei, velho. Ela, não, eu não quero meter dentro da piscina. Eu falei, por quê? Eu juro que vocês, eu juro que ela falou. Não, eu tenho medo de dar vácuo. Como assim? Ela falou, não, eu tenho medo de dar vácuo. Vai que teu pau não sai mais. Falei, como assim? Ela falou, não, eu vi no TikTok. Teve que chamar os bombeiros. Falei, caralho. Eu não sou cachorro, não, caralho. Cachorro que incha, né? Que... Buceta aspirador, que... Não, imagina que cena que você saia com a tua mulher chamando o Samu aqui. Se chega no nosso tal, o que é que foi? Deu vácuo aqui, ó. Aí você puxa o pau e faz... Péssimo, cara. Presta. E quem já... Você que vai na praia, você que é casado, que vai na praia, vai nesses resort... Rola a comparação. Rola a comparação. Rola a comparação. Como assim? Aí tava... Um monte de mulher gostosa, pra caralho. E a minha... Um monte de velho rico, feio, e eu... E você compara. Você compara... Desculpa. Não é machismo, nem nada. Mas igual o homem compara, a mulher também compara. Você olha pra aquelas mulheres, você vê que as mulheres montadas. É um cu que não é dela. Aquela bunda que não é dela. Aquela bunda grande, lisa. Sabe? Aquele peito que o bico do peito é furando, chuteando. E tu vai comparando. Aí tu olha pra minha mulher assim. Aí o cu de franco, coitado. Atenta na mulher da gente, que já tá pra baixo, né? Já tá pra baixo, né? Não tá pra baixo, coitado. Já tá chateadíssima. Parra, coitado. E olhando os velhos com os velhos, é tudo mesmo padrão. Careca. Barriga de cadela. Canela fina. É tudo mesmo padrão, os velhos. É tudo mesmo padrão. E eu me achando, eu falei... Olha aí, Fabrício. Olha pra esses velhos. Você deu sorte, hein? Você deu sorte, hein? Eu sou sua mega cena da virada, eu, hein? Cris. E eu me achando no meio dos velhos, cara. Até que esse final de ano eu tirei a conclusão. Quem gosta de dinheiro, mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de homem bonito, é viado. Fato. Tava lá me achando, até que entra dois filhos da puta. Dessa altura. Lindo. Lindo os caras, lindo. Aquele cara lindo, out. Entrando os dois de mão dada. Sunga branca. Sunga branca, minha amiga. A sunga branca tinha que ser proibida. Você que tem um pau com mais de 10 centímetros, tinha que ser proibida porra da sunga branca. Que entra um cara grande, musculoso, lindo, suado, com a sunga branca, porra. Aquilo marca o tamanho da jeba do cara. Você não olha mais pra lugar nenhum. É todo mundo olhando pra sunga branca do cara. Minha mulher falou, olha a sunga. Eu falei, que sunga. E o cara com a chapeleto aqui assim. Aí os dois caras entrando na água. Eu falei, vai diminuir essa rola. Ela vai diminuir. Não diminuiu, cara. A água tava gelada. O cara saiu, a rola tava igual, a rola tava igual. Dava pra ver. E eu de sunga, marrom. Sunga marrom do lado. Eu de sunga marrom. E eu de sunga, como a maioria dos caras que tão aqui, a minha sunga fica só aquele pininho do chester. Sabe o pininho? Sabe quando o chester tá pronto que faz pique? Sai o pininho. Aí eu falei. Acho melhor botar uma calça, né? Minha mulher falou, por quê? Porque tá frio, tá frio. Péssimo, péssimo. E aí, cara, eu esqueço comigo quem gosta de outro homem bonito, é outro homem bonito. Que os dois caras, enquanto eles eram homossexuais, começaram a se beijar e falaram, vamos ali. Foram ali, foram pro quarto. E eu fiquei com inveja daquilo. Eu fiquei com inveja, eu fiquei com inveja. Eu juro pra você, eu fiquei com inveja. Porque, com certeza, eles foram fazer um sexo gostoso. E eu garanto que nenhum deles estava com medo do vácuo. Com certeza rolou uns boquete ali, com certeza. que eu amo ter frescura. A coisa que eu mais gosto na vida, presta atenção. Nota aí. É a porra do boquete. Quem tem algum homem aqui que não gosta, levante a mão. É geral. Geral, geral. Qual homem aqui nunca viajou pra um boquete? Você viaja, você foi pra onde? Quanto você foi, mano? As perninhas dele aqui, ó. Quem nunca foi pra Manaus por causa do boquete? Ué? Já tô na Mara. Me disseram em Manaus? Flota. Sim, mas... E isso eu vou pra lá. E não é só pelo show. Que não tem coisa... Você pode colocar na balança, mano. O que é que eu não preciso para ele? Churrasco ou boquete? Fala, 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 fala. Hã? Os dois? Não. Esse usa sunga braca. Esse usa sunga braca. Cê veja o boquete. Boquete, boquete, boquete. Cara, é boquete. Faça esse teste. Faça esse teste. Faça esse teste. Para na rua quando tiver alguma galera na rua. Chega no medico. O cara tá treito e aqui não come. Faça esse teste. O cara fala, não é o real. Vem comprar marmita. Olha no fundo onde ele fala, você quer marmita ou um boquete? Eu tô ouvindo que ele queira marmita. O medico vai te levar e falar, boquete? A vida toda eu espero por isso, cara. Cê não tá me sacaneando não, né? Não vai morder, não, né? De no medico, com a pedra na mão. Se morder, eu tô ampedrada. Mas cê prefere o churrasco? Ele vai te levar, né? Obrigado.